Oi, amigos! Uau! Uma caixa de surpresas! Vamos abri-la? Abre! 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 São ovos surpresas de cores! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Uau! São dez ovos surpresas! Vamos abrirlos? Oh! É um ovo amarelo? Vamos abri-lo? Abre! 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 Surpresa! E um elefante? Um elefante! Que balançava sobre a teia de uma aranha! Como ele via que resistia, Foi chamar outro elefante! Abramos mais um ovo! É um ovo laranja! Vamos abri-lo? Sim! Abre! 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 Surpresa! São dois elefantes! Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha! Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante! É um ovo celeste! É um ovo celeste! Vamos abri-lo? Abre! 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 Surpresa! São três elefantes! Três elefantes! Três elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha! Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante! É um ovo violeta! Vamos abri-lo? Abre! 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 Surpresa! São quatro elefantes! Quatro elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha! Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante! É um ovo vermelho! Vamos abri-lo? Abre! 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 Surpresa! São cinco elefantes! Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha! Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante! Abre! É um ovo preto! Vamos abri-lo! Abre! 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 Outro elefante É o ovo azul Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São os sete elefantes Sete elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante É o ovo cinza Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São oito elefantes Oito elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante É o ovo verde Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! São nove elefantes Nove elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante E por último O ovo rosa Vamos abri-lo? Abre 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 Surpresa! Sim! São dez elefantes Dez elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Genial! Aqui o elefante Junto ao nosso amigo herói Herói, nos convida a assistir outro vídeo? Claro que sim! Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Se quer mais herói Aperta aqui Se quer mais herói Inscreva-se aqui Sim!